Olá, olá! O programa do Chef está começando aqui na tela da Band. Bom dia, pessoal! Bom dia! Hoje a cozinha está cheia, a gente tem uma convidada, a vovó, o papai e o tio Lucas. Muito obrigado! Ó, Maria, você tem que explicar bem a vovó, porque a vovó é a primeira vez que a gente está cozinhando em três gerações. Por quê? Foi a avó do papai, a mãe da vovó, que me ensinou a cozinhar. Hoje a vovó Leila veio visitar a gente e daí a Maria convidou ela para participar, não é isso? Sim. Agora, a vovó gosta de comida integral, não gosta? Gosta. Gosta. E agora, você sabe? Uma coisa que talvez você não saiba porque você não conheceu ela. Luquinhas, você também não sabe, mas a pessoa que melhor cozinhava na nossa família era a mãe da vovó Leila. A minha avó. E eu, desde que eu era pequenininho, desde dois, três anos, ficava cozinhando com ela, não é, mãe? Dois aninhos. Dois aninhos, bem pequenininho, porque eu ficava meio estranho. Fazendo macinha, nhoque. Nhoque. E assim foi. E hoje, por que você vai fazer o macarrão integral? Porque você pode... Ó, a gente vai fazer diferente. Tá. Porque sempre é o macarrão e o molho de tomate, ou na manteiga. Perfeito. Outro molho, né? Tem vários. Mas a gente vai adicionar alguns legumes, tomate, para deixar ele mais saudável. Ah, muito bem. Que interessante. Porque a vovó cuida da alimentação, né? Porque ela é magrinha, não é? Sim. Ó, você sabe, Maria, que muitas vezes perguntava a idade da vovó e daí, é... Muita... Vou contar uma... Que é engraçada. A vovó não gostava de falar a idade. Aí eu falei... Ô, mãe, mas desse jeito, daqui a pouco eu já estou chegando na tua idade. Não pode. Você não precisa falar... Pode falar a idade normal, porque não parece, não é? Vem pra cá, Maria. Dá a volta aqui correndo. Vem pra cá. Olha só. E muita gente fala que uma parece com a outra. E parece mesmo, né? Hã? Uma parece com a outra, ó. Muito. Vamos começar, então. Você sabe que a vovó gosta de cozinhar também, né? É? Você quer vir aqui, mãe? Pouco. Pouco, é. Mas você... O que você faz, você faz bem. Ó, aqui só cuidado que esse fogo aqui é muito, muito forte. Daí você ajuda a tua neta a fazer. Ó, uma espátula pra você, uma pra você e eu fico aqui só ajudando. Maria, que legumes a gente tem aí? Ó. Então, a gente tem aqui... Começando com a cebola. É, todos os ingredientes. Vamos falar tudo. Vamos falar tudo. Todo mundo ainda não tá, né? Tá. Pode ser, então? Pode ser. Então, a gente tem cebola, abobrinha, berinjela, tomate. Aí a gente tá sem as sementinhas, olha só, tá? Cortadinho. Cortadinho em volta. Pimentão. Pimentão vermelho. Macarrão. Quer vir pra cá antes? Pode vir pra cá, porque daí a gente vai lá até lá e daí vai até lá. Outro pimentão verde, pimentão amarelo, cenourinha, molho de tomate, azeitona, salsa e macarrão. Qual macarrão que a gente tá usando? A gente tá usando o pene, o normal. Que é uma massa curta, né? Sim. O que que você chama de pene normal, sem ser integral? Que é o original. Original. Ah, o tradicional. É, tradicional. Mas se você quiser usar integral, também pode, pra ficar mais saudável ainda. Ah, aí pode também. Delícia. Ah, muito bom. Maria, então por onde a gente começa? Vamos começar adicionando azeite na panela. Já pus. Aí a gente encheu assim a panela. Cebola. Vamos adicionar a cebola. A vovó cuida então da panela? Ela vai misturando, eu vou colocando tudo, pode? Pode ser. Então, uma cebola e dá uma refogadinha na cebola, certo? Vai dando papai que eu vou tirando aqui, ó. Aí, o que que é legal? A vovó Leila, muitas vezes, ela foi bailarina, né? Aliás, um beijo a todos da Band, ao André, ao Caio, ao Johnny. Eles deram pra vovó a edição, todas as edições com família. Então, melhor pra gente, que a gente tem uma família grande, né? Aí entrou lá. Aí a gente colocou azeite, cebola, berinjela. E abobrinha. E agora a gente vai adicionar aqui o tomate. Tomatinho. Aí a gente já já vai falar as medidas, né? Mais ou menos, aí a gente pode pôr uma xícara de cada um deles. Aí, pimentão pode ser meia xícara de cada, pra não ficar indigesto. Como são vários. É. Vai ter nosso macarrão bem colorido. É. Maria, que delícia que vai ficar. Eu já tô, já senti. Vai ficar bom, vai. Vai ficar maravilhoso. Olha o cheirinho. Ô mãe, quando você faz alguma coisa pra Maria, você sente que ela tem mais vontade de comer alguma coisa que ela não comeu? Deixa que eu copo a pente. Tá ouvindo. Caiu, eu limpo. Eu vou limpando, né? Eu vou limpando. Você sente que quando você leva a Maria pra cozinhar, pra fazer as coisas em casa, você sente que ela fica mais com vontade de comer? Fica, ela adora. Ela gosta? Adora. Qual a receita que a vovó faz que você mais gosta na casa dela? Ó, teve uma que ela fez lá em Paraty, que foi uma delícia, que foi o peixinho. O peixinho. Muito bom. E o macalhau. Agora. Macalhau. Agora sim. E o macarrão? Aí não é nem, olha, Lucas, não é nem o da vovó e nem do papai. O macarrão que você mais gosta do mundo. É o da Rosinha. É o da Rosinha. Que é a minha segunda mãe. Que um dia eu preciso trazer ela, né mãe? Precisa. Ó, deixa eu abaixar o fogo aqui. Abaixar um pouquinho o fogo. Pode voltar, mãe. Aí, vamos lá. Pimentão. Vermelho. Está cheio muito bom. Está muito gostoso. Nossa. Pimentão verde. Pimentão verde. Pimentão vermelho, pimentão verde. Pimentão amarelo. Pimentão amarelo que dá uma crocância. E se você não gostar deles, você não precisa adicionar também. Você tira. Pode fazer só com os outros legumes. Nossa, Maria, mas vai ficar muito bom. Aí, se a gente quiser... Mãe, daqui desse ingrediente, você gosta de todos? Todos. Todos? Perfeito. Sem restrição. Sem restrição. E agora, será que o nosso cliente vai gostar? Pergunta para o cliente. A gente tem aqui o prato, só esperando. Olha, eu confesso que o cheiro está me agradando muito, chefe Maria. Está, um cheirinho delicioso. Está muito bom. Você que está acompanhando a gente agora, siga a gente nas redes sociais. Fala lá, Maria, qual é o Instagram do programa? Arroba 27 com Edu. Aliás, eu tenho que te agradecer, porque é o seguinte. A Maria, desde o primeiro dia, pôs as câmeras aqui para o papai. São quatro câmeras. Então, é a 1, a 2, a 3 e a grua. E daí, eu sei me localizar pelo numerozinho que você fez. A Maria que fez aquele... Imprimiu o papelzinho. A gente tem o papelzinho. O cara de gato, mostra ali a câmera 1, só para a gente ver. Só para eu mostrar esse papelzinho aí, me ajuda muito. Então, desde o primeiro dia do programa, a Maria que fez aí. Câmera 1, de chefe na Band, arroba, de chefe com o Edu, das 9 às 11 da manhã. Obrigado, Mary. Para lembrar, né? Para lembrar, às vezes, pode esquecer, né? Pode esquecer, né? Aí, como é que foi? Está indo bem? Muito. Volta para o fogo, então, por favor. Aí. Vamos adicionar a cenoura. Cenoura. Pode ser meia cenoura, mais ou menos? Pode ser meia cenourinha. Então, entrou lá. Gente, que maravilha. Azeite, duas colheres de sopa. Aí, uma cebola, entrou. Na sequência, foi abobrinha, né, Mary? Sim. Abobrinha. Depois, a berinjela, que a Maria está em dúvida, mas a gente colocou um pouquinho. Maria, é impressionante como o Lucas se comporta bem quando você está aqui. Ele está observando, ele está aprendendo para ele já gravar para você entrar. É que você está na escola, Maria, todo dia. É o seguinte. Eu assisto e ele fala muito. É, então, mas hoje está falando um pouco, né? É, ele está quietinho. É por causa da Maria. É porque eu estou aqui sendo agraciado com esse momento incrível, gente. Está aprendendo, está vigiando para depois que a gente chegar na casa dele, ele está... Você não sabe como é todo dia, aqui de manhã. Para explicar para todo mundo em casa, a Maria sai da escola, a gente está gravando. Agora é quatro da tarde. É, quatro, agora são quatro e meia da tarde. A gente está gravando para não atrapalhar nunca a escola, né? Mas está passando para vocês de manhã. É isso aí. Mas agora de manhã eu estou na escola. É, é isso. E para as crianças que não sabem se tem como, dá um dia... Aliás, tem uma criança que quer vir te conhecer de qualquer jeito. Eu vou lembrar quem é ela. É a Gabi. A Gabi? É a Gabi. Quem que é a Gabi? É a sobrinha do Marquinhos, o nosso sonoplástico. A Gabi, sobrinha do Marquinhos. Eu falei que você ia estar no programa e ela entendeu que era no dia seguinte. Na verdade, era hoje que a gente ia gravar. E a Gabi quer vir te conhecer. Então, o Luquinhas até prometeu que você ia mandar um beijo para a Gabi. Gabi, pode olhar para o cara de gato aqui, ó. Manda um beijo para a Gabi. Convida ela um dia para ela vir aqui. Beijo, Gabi. Obrigada pelo carinho. Quando você vir aqui, quando a gente tiver a gravação, eu vou estar esperando. É isso aí. Aí entra, então, molho de tomate. Vamos colocar um molhinho de tomate? Vamos. Pode ser qualquer um, Maria? Pode. A gente faz com o que a gente tem em casa, né? Sim. O extrato de tomate a gente dá uma fritada. É. Ô mãe, a vovó fazia com... Nossa, mas que delícia que vai ficar isso. É. Um extrato de tomate, ela fritava e colocava depois os tomates frescos, né? Isso. É, se não tiver o molho, pode bater tomate. E era econômico também. Pode ficar legal. Aí. Falta algum ingrediente que você gostaria de colocar, mãe? Não. Para mim está ótimo. Azeitona, podemos colocar? Pode. Nossa, que delícia. Aqui deve ter umas... Vixe, não sei. Aqui, umas duas colheres de sopa de azeitona. Mais ou menos. Põe um pouquinho de salsa, para o resto você pôr no prato. Põe só um pouquinho. Um pouquinho de salsinha. E a gente pode colocar, Mary, um pouquinho de sal. Coloca um pouquinho de sal. Aqui? Você sabe que eu ia te perguntar isso agora? O pouquinho. O sal. Se é sal aqui no molhinho. Ó, a Maria põe tão delicadinho o sal. Ah, mas é bom. Mas ali, ó, pouquinho, né? É, acho bom um pouquinho. Vocês que estão fazendo, vocês decidem. Eu acho que está bom. Eu acho que é um pouquinho. Está ótimo. Quer experimentar, mãe? Não, mas eu acho que comer no sal, melhor, né? Depois, se alguém quiser colocar mais no prato. Põe no prato. E aí, o macarrão, vamos colocar, Mary? Vamos colocar o pene. O pene. Quem quiser fazer com pene integral, fica bom. Aí, ó. Ó, a gente aprendeu com a mesma pessoa. Você vê em casa eu fazendo isso daí, ó. Porque minha avó fazia. Ela afastava, Lucas. Ia colocando lá, ó, arrumadinho, ó. Ó, já tá. E minha avó cozinhava muito. Nossa, era um sonho que eu tinha. Infelizmente, minha avó faleceu antes de me ver na televisão. E, mais de qualquer forma, pode deixar comigo agora que eu faço o finalzinho. Que delícia. Pode ficar lá que você é convidado, ó. Ai, que delícia. Eu ia até fazer uma pergunta para a nossa convidada de honra. O quê? Pode perguntar. A gente acabou de mencionar sobre a avó, a senhorita, sua mãe. E eu queria saber qual era a comida preferida do Edu quando ele era criança. Porque eu sei que hoje o Edu também, assim como eu, come de tudo. Mas devia ter um prato que ele sempre queria comer quando criança. Ele ama arroz, feijão, fritas e filé. Massa também. É, massa também. Massas todas, mas... Mas eu não tenho restrição, né, mãe? Eu não tenho, não. O que tem? Tudo, tudo. O que tem, eu como. Quando criança era a comida preferida dele. Era a comida preferida. Sempre gostava de comer. Ah, muito bem. Nós somos bem parecidos, chefe. Aí, tá vendo? Também comia, meu prato preferido. Quer arrumar, você? Tá bom. Aqui, ó. Primeiro pra vovó, que ela é convidada. Depois o Luquinhas. E depois a gente faz o pra gente, né? Aí vamos fazendo dois. Deve estar uma delícia. Deve estar uma delícia. Maria, pra gente, você vai querer um prato pequeno pra gente experimentar o resto? Pode ser dois pratinhos pequenos pra gente experimentar? O meu e o teu? Pode ser. Os convidados a gente serve no prato maior, tal, né? Mais fino. Aí a gente faz o mato com as plantinhas ali. Ó, você faz com os temperos, né? Aí. Ai, que delícia. Esse é o da vovó? Sim. Você caprichou, hein? Ó, você caprichou, hein? Que chique. Muito bom. Eu tô curioso pra Maria experimentar hoje a berinjela. Olha. Se você... Nossa. Você que tá acompanhando o programa... Deixa eu ver. Maria, ficou lindo. Olha, Maria. Ficou bonito, hein? Parabéns. Ficou bonito, Maria. Deu vontade, né? Parabéns, Maria. Maria, ficou ótimo. Se por acaso, ó... Aí eu vou dar uma dica com o pai. Se seu filho, de repente, não gosta de algum ingrediente... Por exemplo, a Maria não é muito fã de berinjela. Mas hoje, ela falou que vai comer. Vamos... Quer pegar aquele prato branco do Lucas? Pega aquele ali, ó. Aquele aqui é muito, muito grande. Pega esse daqui, ó. Esse daqui é mais pra servir. Muito obrigado, Maria. Porque a gente tá cuidando da alimentação do Lucas. Nossa. Obrigado. Ó o Renato, só de olho pra ver. Tranquilo. Ele tá trazendo mais prato ali, ó. É. Mais convidados, né, Maria? Sim, a gente já enche. Leva o papelzinho. Quer que eu fosse possível pra você? Pode ser. Tá meio difícil, hein? Tá escorregando, ó. Aí você pode fazer assim, ó, Pitu. Eu pego assim, ó. Aí. No meio. Pode ser. Pode colocar mais. Mais um pouquinho. Opa, derrubei. Pega um papelzinho. Tem problema? É, a gente faz assim. Você corrige o que o papai fez errado ali? Tá bom pro nosso convidado ou não? Mais uma, vai. É, você tá protegendo muito o Lucas, Maria. Eu tô vendo que ultimamente... Maria! Ô, 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 Lucas. Maria, nota mil. Tá uma delícia. Maria, todo dia o Lucas fala teu Instagram. Todo dia ele fala. Não é? Qual é, Lucas? Como é que o Lucas... Arroba Maria Zurita Guedes. Essa lindeza aqui, ó, que você pode... Como que ele fica bonzinho? Todo dia ele fala. Olha aí. O que você combinou com ele? Você tá trazendo umas trufas pra ele? Não. Você não traz um chocolate, um biscoitinho e dá pra ele, pra agradar ele? Nada? Não dá nem pra eu trazer, eu já ia comer tudo. Aí, ó, o que você tá pondo? Manjericão? É, tô espalhando umas folhinhas. Maria, você sabia quando você era pequena, você tinha uns pezinhos de manjericão lá na tua escola? Você tinha 4, 5 anos de idade? Você sabia que você passava lá todo dia e mastigava manjericão? Você lembra? Eu lembro da... Que tinha a hortinha, sabe? Você não lembra que você pegava e saia mastigando? Você gostava? Não gostava? Não, eu não lembro que eu saia mastigando, mas eu lembro da hortinha. Você lembra de pegar, não? Sim. Sim? Ah. Muito obrigado, Maria. De nada. Amei. Posso arrumar pra você, Maria? Olha que... Pode. Você tá com fome, não? Você vem com fome da escola? Venho. Vem? Porque eu sempre como lá o almoço, né? Aí depois... Que horas é o almoço? Tá demais, né? Meio de meia. Meio de meia? Então agora já são quatro e meia, você já tá com fome. Já. Posso caprichar? Posso colocar berinjela? Pode. Pode. Você experimenta, você fala se você gosta. Tá. Se você não gostar, não tem problema. Eu vou decorar aqui, tá bom? Se você não gostar desse jeito, sabe o que o papai vai fazer pra você? Vai fazer ela tostadinha. Mas acho que eu vou gostar. Você acha que você vai? Você ficou curiosa? Porque como a gente cozinhou, né? Outra coisa. Quando você faz assim, dá mais vontade, não dá? Sim. Você tá feliz que a vovó tá aqui? Sim. Agradece por ela ter vindo fazer a surpresa, não é? Sim. Muito obrigada, vovó, por vir. Ensinar pra todo mundo, né? Eu que agradeço o convite do papai seu. Eu que tô feliz de estar com vocês. Eu queria dizer uma coisa muito importante. Que esse prato aqui, ele não tá bom. Esse prato aqui... Está. Está. Está Maria Guedes. Está Maria Guedes. Esse prato tá muito bom. Porque todo dia, sabe o que ele faz? Ele fala, isso aqui não tá bom. Fala como você faz todo dia. Porque hoje foi um dia especial. Vou falando quando você tá comendo. Siga o Lucas na rede social. Arroba Lucas Salles com dois L's. Siga a Cidinha. Cidinha da Lá de Santiago. O Renato, o chefe Renato Pires. E o papai. Papai. Arroba Lucas Salles oficial. Exatamente. Muito obrigado. E o de chefe, arroba de chefe com o Edu. Olha que bacana. A gente já... Essa semana a gente viu que já são mais de 500 receitas que a gente fez na Band. Olha que legal. Na TV eu tô assustado. Porque parece que eu passei de 10 mil receitas. Eu tava recalculando. Mas no recálculo já passou de 10 mil receitas na TV. Vocês acreditam? Parabéns. É um número grande. Tá próximo ali de 10 mil. Eu vou fazer com precisão pra falar certinho. Legal, né? Parabéns. É bastante, né? Maria, como é que tá a berinjela? Tá gostoso. Tá gostoso? Deixa eu ver. Esse aqui é a berinjela. É. Tá bom. Ah, eu achei que você fosse separar. Ah, que bom. Gostou da berinjela. Tá vendo? De uma forma ou de outra você vai fazendo. Você em casa muitas vezes... A gente sabe quanto é duro. Muitas vezes a gente... Ah, tem um monte de coisa pra fazer. Tem o trabalho pra fazer. Muitas vezes a gente chega cansado. Mas se a gente puder, nesse momento que a gente tá fazendo a comida, reunir a família, fazer... Muitas vezes a Maria pede pra fazer em casa. Tudo ela quer fazer em casa. Você não gosta de sair, não é? Você gosta que o papai faça alguma coisa. Isso aí você gosta também, mas não sempre. Mas a gente transformar esse momento num momento de tranquilidade, de alegria, é muito bom. Porque eu aprendi com a vovó a fazer isso. Tua bisavó e com a vovó era igual. Naquela hora que a gente tava fazendo a comida... Sabe o que ela faz muito bem? Risoto. Risoto ela faz muito bem. Mãe, agora que você já aprendeu o caminho... Você também. É, eu também. Obrigado, hein? Ah, que bom. Mãe, agora... Eu adoro o seu. Agora que você já aprendeu o caminho, você volte. Não só o dia da Maria, mas volta um dia também comigo, né? Por favor, por favor. Luquinhas. Temos que fazer o especial de dia das mães. O especial do dia das mães. É mesmo. Mas hoje foi muito especial. A gente ter na televisão e... Quero mais uma vez agradecer o carinho de todos na Band. A gente ter minha mãe, eu e a Maria junto aqui fazendo o programa, sempre é muito bom. A gente estar junto em todas as horas e nos trabalhos que a gente faz com carinho e com amor também, né? Eu aprendi com a vovó que trabalhar cedo... A vovó, imagina, ela foi bailarina, você se profissionalizou muito cedo, né? Muito cedo. Ela começou a dançar com profissionalmente 12, 13 anos. 14. 14 anos ela se profissionalizou. E ela se aposentou cedo também, mas continuou trabalhando. Para a Maria, é diversão estar aqui, cozinhar, enfim. Mas quando eu pergunto para ela, o que você quer fazer? Ela fala, pai, eu não sei ainda, né? Sim. Eu tenho minhas dúvidas. E eu acho que ela tem que fazer o que vai fazer ela feliz, né? Se aquilo que você fizer te deixar feliz, a gente está feliz também, não é? Então, obrigado, Pituzinha. Obrigado. Obrigado por estar aqui. Quer falar alguma coisa, Maria? Ah, só para dar um beijo para todo mundo que está assistindo. a gente aqui, eu estava olhando ali, mas aqui, mas um beijo para todo mundo. Muito obrigada por acompanhar o meu programa. E o programa continua agora, né? Continua. O papai vai fazer uma receita gostosa, mas semana que vem você volta, né? Volto. Mais receitas. Que bom, obrigado. Obrigado, Luquinhas. Obrigada.